E aí, maluco, eu vou falar pra vocês esse lance aí de paredão de som mecânico, bicho. Isso aí é uma pira aqui do Paraná de Curitiba, cara. Anos 80, anos 70, começou nos anos 70. A galera queria botar aquele som potente pra tocar pra galera e não tinha potências fortes na época, alto-falante, poderoso. Então eles empilhavam caixas, cara. Várias caixas com várias potências, né? Por isso que dava o paredão, né? Pra dar aquele som alto pra galera curtir. Isso é uma tradição aqui em Curitiba, no Paraná, cara. Lá no Rio de Janeiro tem os paredões de som, mas toca funk, né? Acho que no Maranhão tem paredões de som, mas toca reggae. Aqui em Curitiba toca rock'n'roll e flashback, né, cara? Então, anos 70, anos 80, toda a geração dos 80 curtiu aí o Operário, as sociedades em Curitiba. Não tinha danceria. Era um clube, sociedades, Operário, B6, tinha o Barriqueiros do Aú, o Abranches. Sociedades centenárias, muitas já não existem mais. E nesse local ocorria competição de som. Um som botava um paredão, outro colocava outro paredão. E competia entre eles quem era o mais potente, né? E nós tentamos recuperar isso aí. Eu, o pessoal da Power King, já fizemos um encontro de roqueiros do Operário. A gente sempre se mantém junto. Dois paredões de som pra fazer... Pra criar esse clima dos anos 80, anos 70. Pra galera voltar ao passado. E vai ter agora a festa, sábado, dia 8. Lá no Camila Restaurante, bicho. Sexta-feira, dia 7, tem o Esquenta na Sexta Rock. Dia 8, duplex lá no Camila Restaurante, no Pinheirinho. Aí, na outra semana, vai ter duplex de volta na Sexta Rock. Moçada, você tem que aproveitar esse momento pra curtir o passado. Sair de casa, bicho. Sair daquela parada de... Ah, eu não tenho mais idade pra isso. É mentira, cara. Claro que você tem idade pra isso. Pra sair, pra curtir meus amigos. Não tem nada de mal nisso, cara. Se você não bebe, não beba. Se você toma uma cervejinha, toma só uma cervejinha. Pode levar a esposa lá e curtir os bons tempos de antigamente. Vamos estar todo mundo lá. O DJ Tank, o Orlando. Todo mundo vai estar lá, cara, o pessoal das antigas, pra bater um papo com você. Pra nós voltar ao passado. Falou, moçada? Dia 8 agora, tem duplex do Camila Restaurante lá no Pinheirinho, bicho. Pinheirinho, terra do Planta, quando tinha o Planta lá. Moçada, volta ao passado com o pessoal da Power King e da Thunderbolt. Espero vocês lá, moçada. I like rock and roll. Nessa sexta-feira, dia 7 do clube, tem Sexta Rock. Esquenta, duplex. O melhor do rock e roll do regimento com DJ Tank. Super tela HD, pra passar os clubes do Rock and Roll. Sexta Rock, dia 7 do outubro. Esquenta com o DJ Tank. No Black Ball, rua Anno Frank, 40 e lá em 50. A semestre do Camila do Carmo. Você não vai ficar de fora, vai. Rock and Roll. Vem aí, mais uma super festa. Flashback Rock and Roll no Camila Restaurante. Duplex com a Power King e com a Thunderbolt. Tocando o melhor do flashback 70, 80, 90, 2000. E muito rock and roll. Dia 8, Sabadeu, tem duplex do Camila Restaurante. Todos os grupos de Rock and Roll e flashback são bem-vindos. Dia 8, tem duplex. Thunderbolt com a Power King. DJ Tank, DJ Orlando, DJ Pantufa, DJ Carlinhos Rock. Dia 8 de outubro. Sabadão, a partir das 20 horas. No Camila Restaurante do Pierinho. Ingressos antecipados. A 20 reais masculino. 10 reais feminino. Mais uma super festa. Você não vai ficar de fora, vai. Gostada, e se você curte a sãozeira que o DJ Tank toca todos os Rock que tocaram na época, bicho. Do Operário, do Coxa, do Vasquinho. Do Cabralzinho, cara. Todo mundo, do Planta. Lá do Bailão Nossa Terra, Nossa Gente. Aquela sãozeira que tocou na época. Do Santo Inácio. Fala com o DJ Tank aí, ó. Pendrive 7 do DJ Tank com todos os Rock. E as discotecas da época. E as lentas também, é claro, né. I like you, Rock and Roll.